Olá, boa tarde, eu sou Renata Corsini e o repórter NBR está de volta com as principais notícias do governo federal. O presidente interino Michel Temer tem agenda nesta segunda-feira em Brasília. Ao vivo do Palácio do Planalto, o repórter Paulo La Sálvia tem os detalhes. Paulo, boa tarde. Olá, Renata, boa tarde, boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. O destaque na agenda do presidente interino Michel Temer nesta tarde aqui no Palácio do Planalto é a discussão sobre a reforma da Previdência Social. Em seu primeiro pronunciamento à nação na semana passada, também aqui no Palácio do Planalto, o presidente interino destacou a importância da reforma, o que também já foi feito pelo ministro da Fazenda Henrique Meirelles, que nesse novo desenho do governo incorporou a área ao Ministério da Fazenda. Ambos, o presidente interino Michel Temer e o ministro da Fazenda Henrique Meirelles, disseram que a reforma é importante para tornar o sistema sustentável a longo prazo, já que a população brasileira passa por um rápido processo de envelhecimento, mas que os direitos dos trabalhadores não vão ser reduzidos, ou seja, vai ser criado um regime de transição para aqueles trabalhadores que estão na ativa e já contribuem para a Previdência Social. Lembrando que no Brasil existem dois grandes regimes, o regime geral, que é coberto pelo INSS e abrange principalmente trabalhadores da iniciativa privada, e o regime próprio, que abrange servidores públicos federais, estaduais e municipais, além de militares. Ambos os regimes estão deficitários, ou seja, se paga mais recursos em benefícios do que se arrecada. Segundo a Secretaria Nacional da Previdência Social, esse déficit chegou no ano passado a quase 216 bilhões de reais. É por isso que o assunto também ganha importância e foram convidadas as grandes centrais sindicais do país para participar dessa discussão aqui no Palácio Planalto e trazer contribuições para esse esboço de reforma que vai começar a ser feito pelo governo federal. E no começo da tarde, o presidente interino Michel Temer publicou em sua conta no Twitter uma nota lamentando a morte do cantor, compositor e músico Calbi Peixoto. Calbi morreu ontem em São Paulo, aos 85 anos. E agora vamos ao Clube da Aeronáutica, aqui em Brasília, onde a repórter Luana Karen traz mais informações. Olá, Paulo. Boa tarde. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui para a cerimônia que vai marcar a mudança no comando do Ministério da Defesa. O novo ministro da Defesa, Raul Jungmann, tomou posse no cargo na quinta-feira da semana passada junto aos demais ministros do governo Temer. E agora, essa cerimônia vai marcar oficialmente a mudança no comando da defesa. Raul Jungmann, ele é de Recife e está no terceiro mandato como deputado federal. Já foi vereador, secretário de Planejamento do governo de Pernambuco, ministro do Desenvolvimento Agrário, presidente do INCRA, do IBAMA e do Conselho de Administração do BNDES. A cerimônia que vai marcar a mudança no comando da defesa, com a posse do novo ministro Raul Jungmann, está marcada para começar às três e meia da tarde. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Luana, pelas informações ao vivo. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, deve anunciar amanhã o nome do novo presidente do Banco Central. Também devem ser conhecidos os novos presidentes do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, além dos secretários do Ministério da Fazenda. Na sexta-feira, o ministro disse que as prioridades do governo são controlar o crescimento das despesas e reequilibrar as contas públicas. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que evitar o aumento das despesas será uma prioridade para o governo de Michel Temer. O ministro destacou que a queda do investimento, do emprego e da oferta da economia são pontos que preocupam, assim como a inflação. Meirelles afirmou que o governo está focado na implementação de medidas para retomar o crescimento e que essas propostas devem ser consistentes e definitivas. disse também que elas devem ser tomadas com precaução para que não seja necessário voltar atrás, descobrir que não foram suficientes ou que não sejam aprovadas pelo Congresso. De um lado, sim, vamos com pressa, temos pressa, mas por outro lado, é importante que a avaliação e as medidas sejam definitivas. O ministro também falou sobre a importância de um debate sobre reforma trabalhista, destacando a necessidade de aumentar a produtividade da economia brasileira e defendeu a importância de a Previdência ser autossustentável. O importante é preservar o maior direito do cidadão e da cidadã, que é receber a aposentadoria, em que, de fato, o Estado seja solvente para que ele ou ela possa receber o seu direito no devido tempo. Os programas sociais serão mantidos, não há dúvida, inclusive porque, se nós olharmos no panorama geral e no quadro geral das despesas do setor público brasileiro, os programas sociais representam uma parte menor. O novo ministro da Fazenda também disse que, se houver aumento de impostos, será temporário. Caso seja necessário um tributo, ele será aplicado, mas certamente temporário, ou será proposto, mas certamente temporário. Por quê? Porque, de novo, sabemos que o nível de tributação já é elevado e que isso é um fator negativo para o crescimento econômico, o nível de tributação dos mais elevados entre os países emergentes. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também disse que o governo vai unir esforços para que os bancos públicos cumpram seu papel, que é emprestar recursos e transformar a poupança em investimento. E hoje pela manhã, o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, sobrevou áreas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais. O desastre ambiental foi em novembro do ano passado. A lama com rejeitos de mineração matou 19 pessoas e deixou mais de 1.600 desalojadas ou desabrigadas. O ministro também se reuniu hoje com autoridades e representantes das famílias atingidas. Até a semana passada, Sarney Filho coordenou a comissão externa da Câmara dos Deputados, criada para acompanhar as ações após a tragédia. Ele apresentou o relatório final da comissão às autoridades. O documento responsabiliza a empresa Samarco Mineração pela tragédia e pede apuração das responsabilidades dos órgãos envolvidos no licenciamento e fiscalização. O relatório também sugere alterações no novo Código de Mineração, que está em análise na Câmara. Foi prorrogado até 20 de maio o prazo para as inscrições na Universidade do Professor, que é um programa do Ministério da Educação para sistematizar a oferta de formação inicial e continuada dos professores da Rede Pública da Educação Básica. São vagas para licenciatura nas áreas de matemática, química, física, biologia, letras português, ciência, história e geografia. As inscrições devem ser feitas na plataforma Freire. As secretarias estaduais e municipais de educação terão até 6 de junho para validar as inscrições dos docentes. O resultado será divulgado até 30 de junho. E começa nesta segunda-feira e vai até o próximo domingo, a 14ª Semana Nacional de Museus, que este ano terá participação de mais de 1.200 espaços culturais e 3.700 atividades. Durante esse período, os museus brasileiros fazem uma programação especial em torno do tema que este ano será museus e paisagens culturais. São visitas guiadas, oficinas e mostras de filmes, tudo para incentivar esse setor. O guia da programação já está na página do Instituto Brasileiro de Museus, o Ibram. E já estão valendo as novas regras da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, que estabelecem prazos para prestação de informações ao consumidor e obrigam as operadoras a disponibilizar canais de contato presencial e telefônico. A ideia é estimular as empresas a resolver demandas com mais agilidade. A partir de agora, as empresas de grande porte também devem oferecer atendimento telefônico ao consumidor durante 24 horas, 7 dias por semana. E a operadora deve prestar informações e orientações de forma ágil, esclarecendo se há cobertura prevista no hall de procedimentos e eventos em saúde da ANS ou no contrato. E nós ficamos por aqui, voltamos com mais informações às 4 da tarde. Acompanhe também as novidades do Governo Federal nas nossas redes sociais. E você continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto